Os investimentos em dólar foram os mais vantajosos no primeiro semestre do ano, enquanto o principal índice da bolsa, o Ibovespa, foi o pior no mesmo período. É o que indica levantamento feito pelo administrador de investimentos Fabio Colombo. Nos primeiros seis meses do ano, o dólar subiu 16,99%, seguido pelo avanço de 15,78% do ouro no mesmo período. Já na ponta negativa ficou o Ibovespa, com queda de 4,76% no acumulado de 2018. Depois do índice de ações, o investimento menos vantajoso no período foi a poupança, com rendimento líquido de 2,32%. Veja abaixo o comparativo de investimentos. No semestre, a ação de Eletropolo liderou o ranking das maiores altas considerando papéis com volume médio diário superior a R$ 1 milhão. Segundo o levantamento da Economatica, o avanço da ação Eletropolo foi de 157%, em meio a disputas pela compra da empresa. Veja abaixo as ações que mais subiram no semestre. Já a BR Brokers liderou as perdas, seguida pela PDG Realty. Veja abaixo as ações que mais caíram no semestre. A BR Brokers liderou as perdas.